A Verbenha está esperando criança e o detalhe é que roubaram tudo que ela tinha comprado, que ela tinha ganho para essa criança. Além de outros objetos da sua residência. Ela está aqui na TV Antena 10 pedindo que as pessoas possam ajudá-la. Pois é, eu queria fazer um apelo, pedir uma ajuda, quem puder me doar, porque eu vou me internar amanhã e eu não tenho condição de comprar tudo que roubaram até amanhã. Quem puder fazer um apelo, vim deixar alguma coisa aqui na TV para mim de bebê. O bebê é homem. Puder fazer qualquer coisa, serve, usado, qualquer coisa. Principalmente coisa de higiene, talco, sabonete, fralda descartável, porque ele levou tudo. Meus documentos, ele rasgou. A minha ultrassonda, eu levar amanhã para o hospital, ele rasgou. Eu não sei como eu vou fazer para mim amanhã, porque eu não tenho condição. Pode ajudar? Traga para cá, para a TV Antena 10, que ela está à espera. O pedido desta mãe, que essa criança pode nascer nas próximas horas. E o ladrão levaram tudo. Os ladrões levaram tudo. Na lente? Então na tela da TV Antena 10. E o ladrão levaram tudo.